Música 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 Boa noite. E aí Ele é curazinho Se bem que o beijinho dele é seco Ele é curado Eu acho que é uma fase que a gente não tinha Os dois da manhã Não tinha nada Você vai me mandar mensagem Fale com o Júlio Fale com o Júlio Fale com o Júlio Se você não estou vendo aqui no Youtube Não tem o cara não posta No primeiro dia O Júlio postou No primeiro dia Todos os gols Não, estão bem loucos agora Se você cobrar lá Se você cobrar Cinco reais Cinco reais para o Liberal O gol igual o Iver fazia lá Combrava dez anos Para o Liberal firmar e o gol lá Tá barulho aqui Tirar uma quinta Depois eu vou mandar os gols Pronto Vou mandar os gols prontos Depois lá Daí o Júlio saiu do segundo O que? É Com certeza Tem uma canotinha hoje na bola Com certeza Vamos mostrar o jogo pra vocês Ó O Caí tem que o piado senhor vai te mostrar O Caí tem que o piado senhor vai te mostrar O Caí tem que o piado senhor vai te mostrar Ele tem o domingo de bola Ele sabe proteger a bola Ele é um cara Ele é um cara Ele tem um pouquinho de problema Ele tem um pouquinho de problema Comparando com os outros caras Ele é um dos que mais tem uma lista É ele e o João O João do Carlão lá O boi É um bom para mim que tem mais Um país que aqui tem um grupo Ele é um Na normal Ele é um Drupa aí cara Não faz, tá, tá ganhando jogo Pô Rujole Não faz Mais aqui que é Júlio Tem uns 10, 15 Com vidas O Emanuel A gente tem uma pressão aí do meu titular, faz muito isso. Isso não faz, o Neto, o Mano G, né? De acordo com o Herrera, a bola saiu lá pra fora, eles estão tentando buscar a bola. A gente tem um dia treinado com isso. Cara, eu gosto muito de jogar com o futebol, muito. Não tem, eu não tenho nem o futebol, nem o futebol. O único que eu vi que fazia o futebol bem certinho foi o Brasil. Ele ainda briga com a bola, né, gente? Ele protege, mas ele briga com a bola. Caramba, se a bola vir nele, ele vai dominar. Vai dominar. A bola quer atacar. Tem nenhum lado, né? Será que ele vai no futebol, né? Ele tem um topo legal, é muito bom. Bora jogar com o futebol. Um jogo mais... Um jogo mais seguro, né? Um jogo mais seguro, né? Um jogo mais seguro, né? Também é Tamata, Tamata. Um jogo mais seguro, né? Um jogo mais seguro. É um jogo mais seguro, né? Um jogo mais... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?